Olá, muito boa tarde, TV Esportes no ar e hoje é dia de conferir tênis de praia. Seleção Brasileira de Beat Tênis reuniu em Porto Alegre os melhores da modalidade para um treinamento especial. Movimento cria projeto para a recuperação do futebol gaúcho. E mais, semana farroupilha e a volta dos rodeios. E a agenda da dupla Grenal, Libertadores da América, Brasileirão masculino e feminino de e-futsal. O TV Esportes já está no ar. Estamos no final de semana farroupilha e amanhã é 20 de setembro. Motivos de sobra para a gente começar o TV Esportes com as práticas esportivas preferidas da gauchada. As provas de habilidade em cima de um cavalo. O tiro de laço é um dos destaques do TV Esportes. A Associação Tradicionalista Estância do Minuano de Santa Maria sediou no último domingo a segunda edição do rodeio farroupilha. Primeira prova campeira depois de seis meses de quarentena e isolamento social, o evento, sem presença de público, ficou conhecido como Rodeio da Retomada. O rodeio de trios consiste em sete tiros de laço por jinete, quatro na fase classificatória e três na final. O rodeio farroupilha teve organização do movimento tradicionalista gaúcho e cumpriu todas as medidas de prevenção ao Covid-19. E nesta semana tem freio de ouro no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. A tradicional competição de jinetes montando cavalos da raça crioula integra a 39ª edição da Expo Inter. Na quinta-feira serão disputadas as provas de andadura, figura, volta sobre patas e esbarrada. Sábado e domingo é a vez das provas classificatórias e finais de mangueira e de campo. E Porto Alegre foi a capital nacional do beat tênis no último final de semana. A Confederação Brasileira de Tênis reuniu os melhores atletas da modalidade no país para um período especial de treinamento aqui na cidade. O objetivo do treino é essa integração dos jogadores da Juvenil com os principais atletas do Brasil. E também aproveitar esse momento difícil, conseguir fazer um dois dias de treino bem intenso, bem puxado, para a galera voltar no ritmo que precisa para enfrentar a nova temporada. O objetivo foi preparar em alto nível e integrar os melhores do esporte no Brasil nas mais diversas categorias. Destaque para a número 1 no ranking mundial de beat tênis, Rafaela Miller. O time Brasil BRB é tricampeão mundial por equipes, tendo vencido as duas últimas edições. Os atletas brasileiros também conquistaram e tiveram participações destacadas em pan-americanos, sul-americanos, além dos Jogos Mundiais de Praia. Beat tênis. A gente vai conversar com uma dupla que é destaque nesse esporte aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. E é tão unida que treinam juntas, disputam dupla. A gente está falando da Isadora Truz e da Giovana Truz, são irmãs gêmeas, 16 anos e que estão barbarizando nos torneios mundiais na modalidade. Boa tarde, obrigado pela gentileza das duas, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde, muito obrigada. Muito bem, eu quero saber das duas como é que começou essa história do beat tênis. Como isso, desde quando vocês jogam? Por que acabaram indo jogar beat tênis? É legal a gente saber a história de vocês. Bom, a gente começou jogando com 12 anos e foi quando a gente foi passear numa praça aqui em Porto Alegre, a gente conheceu as quadras. Daí meu pai se interessou e começou a fazer aula. A gente foi assistir essas aulas e começou a gostar do esporte também. Daí a gente começou a treinar e treinar e agora a gente joga quase toda semana. O que dá para falar do beat tênis? Quais são as características desse esporte? Vocês que têm 16 anos, começaram já desde os 12 anos. O que mais chamou a atenção do beat tênis? O que chamou a atenção de vocês do beat tênis? O beat tênis é um esporte muito abrangente. Tem muita amizade, muito companheirismo. Eu acho que isso é um dos pontos que mais chama a atenção para mim. O esporte é uma coisa muito legal, tudo. As amizades que a gente faz principalmente, como ela disse. Mas a prática também é um esporte bem diferente. Ao mesmo tempo que é parecido com o tênis, é um esporte que proporciona várias outras coisas junto. Então é muito bom. E como é que acontece o treinamento de vocês? Fala, explica para a gente, expliquem para a gente como é que é o treinamento de vocês. Uma vez por semana a gente faz aula com o atual técnico da Seleção Brasileira, o Alex Mingosi. E a gente também faz treino funcional duas vezes por semana. Isso dá em quantas horas, mais ou menos, o treinamento? Três horas, mas mais jogos também por fora. Daí dá umas oito horas. Existem posições, vocês jogam em dupla. Qual é a posição de cada uma também? Eu jogo do lado esquerdo e ela do direito. E o meu ponto forte é o ataque, como a gente chama o smash. Pelo contrário, o meu ponto forte é a defesa. Então a gente é meio que uma dupla que se completa. Sim. Bom, tu disse que vocês treinaram com a Seleção Brasileira, é isso? Tu treinou com a Seleção Brasileira? Eu treinei. E tu pode assistir ou não? Eu assisti via YouTube, via internet por transmissão ao vivo, já que por causa da pandemia o treino foi fechado. E o que dá para dizer dessa experiência então? Ah, foi muito boa, porque a gente jogou com os atletas que estavam no top 10 do mundo no ranking da ITF. Então foi uma experiência única. É. Como é que tem sido até o treinamento durante esse período da pandemia, da Covid? E se alterou o treinamento de vocês? Com certeza. Muitos lugares fecharam por causa da quarentena. Então o nosso treinamento funcional a gente parou. E as aulas e os jogos a gente continuou nas academias respeitando a quarentena. Fala um pouco da experiência internacional. Foi em Aruba, né? Aruba. A gente jogou o Pan Americano na categoria Sub-16, representou o Brasil. E a gente... Eu fui campeã na mista Sub-16 e na feminina a gente não teve o resultado esperado, porém foi muito bom. Depois o Pan Americano teve um grande torneio mundial e nele a gente conseguiu ser campeã na categoria Sub-16 e ficou em vice-campeã na categoria Feminina A. Bom, o que que dá pra dizer, o que que vocês esperam do beat tênis? Vocês, qual é a expectativa de vocês duas, assim? Vocês até, até vou falar, vocês já disputaram uma contra a outra, já jogaram uma contra a outra em algum campeonato? Ou até mesmo de forma amadora? Já tiveram essa experiência, vamos dizer assim? A gente já jogou uma contra a outra quando a gente joga mista. Que daí mistura uma mulher e um homem contra uma mulher e um homem. Fora isso a gente sempre joga junto. E quem saiu melhor? Eu. Tu saiu melhor. Então tu é a culpa do teu companheiro, isso quer dizer, né? Pode ser. Maravilha. Bom, mas então, sobre a expectativa do beat tênis, o que que vocês esperam do beat tênis? Ah, eu espero que o esporte continue crescendo como tá crescendo. Tudo bem que nessa pandemia o crescimento não deu muito certo por causa que os torneios pararam, mas eu espero que volte ao normal e continue crescendo. Maravilha. É, o beat tênis é um esporte que proporciona várias coisas pra gente, então a gente só quer que ele, tipo, cresça cada vez mais e possa deixar várias outras pessoas felizes assim como faz pra gente. Vocês já têm algum campeonato? Já têm... Como é que está essa questão de... Como é que está sendo projetada essa questão? Campeonatos, torneios, tudo mais? Por enquanto os torneios estão parados. Estão parados, sim. Mas quando voltar a gente volta com tudo. É. É isso aí? É. É isso? Maravilha. Bom, a gente conversou com as duas irmãs que estão barbarizando, então, aí nos torneios mundiais de beat tênis, a Isadora e a Giovanna Truss. Obrigado pela gentileza de vocês com a gente aqui no TVA Esportes. A gente que agradece. A gente que agradece. Valeu, obrigado, hein? Obrigada, obrigada. O TVA Esportes faz um rápido intervalo e a gente já volta. Estamos de volta com o TVA Esportes e com uma notícia importante. O governo gaúcho publicou esta segunda-feira no Diário Oficial do Estado um decreto autorizando o uso de canchas e quadras para a prática dos esportes coletivos desde que cumpridos todos os protocolos de prevenção contra a pandemia da Covid-19. Segue proibida a presença de público e obrigatórios intervalos de uma hora entre os jogos e uso intercalado das quadras para evitar aglomeração e permitir a higienização. E esporte na quadra é um dos assuntos da agenda do TVA Esportes. Liga Nacional de Futsal. Neste final de semana, os times gaúchos antecipam o segundo turno da competição repetindo partidas contra equipes do Paraná. Daqui a pouco, 1h15 da tarde, Cascavel e Atlântico têm novo confronto desta vez em Cascavel. No jogo de ida, em Erechim, 2x1 para o time da casa. Neste domingo, 11h15 da manhã, tem Marreco e a CBF em Francisco Beltrão. No duelo anterior, semana passada, em Carlos Barbosa, a equipe laranja perdeu por 2x0. Também no domingo, às 4h da tarde, a Asoeva busca recuperar os pontos perdidos no empate contra o Humuarama no primeiro jogo. Foz Cataratas e Atlântico se enfrentam segunda-feira, 8h15 da noite, e na quarta jogam Campo Morão e Asoeva, às 5h da tarde. Das quadras para os gramados, quinta-feira é dia de Grenal pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O Inter vem de vitória em casa sobre o Iranduba e subiu para a terceira colocação na tabela. Superado pelo Corinthians em São Paulo, o Grêmio segue também em terceiro lugar. O clássico está marcado para as 3h da tarde no estádio Antônio Vieira Ramos, em Gravataí. Antes, na quarta-feira, também tem Grenal, só que na Libertadores da América. O jogo é válido pelo retorno da fase de grupos da competição, às 9h30 da noite, no estádio Beira Rio. Marcado por uma briga generalizada entre os jogadores, o empate em 0x0 da primeira fase foi a última partida antes da paralisação por causa da pandemia em março. A competição foi retomada esta semana. Na quarta-feira, em casa, o Inter abriu o placar aos dois minutos com Abel e ampliou logo depois com Bosquilha. O América de Cali descontou, mas Abel voltou a marcar no segundo tempo. Pressionando, o América conseguiu empatar e a vitória colorada só veio nos descontos com Bosquilha. Mais tarde, o Grêmio fechou o primeiro turno, enfrentando a Universidade Católica em Santiago do Chile, que venceu por 2x0. E logo mais, às 7h da noite, o Colorado defende a liderança do Campeonato Brasileiro, colocação que mantém apesar da derrota para o Goiás no último domingo. O adversário é o Fortaleza, equipe que vem de um empate contra o Grêmio. O trecolor gaúcho tenta a recuperação amanhã, diante do Palmeiras, às 4h da tarde, na Arena. Brasileirão Série B Nesta segunda, 8h da noite, o Brasil de Pelotas enfrenta o Botafogo, em Ribeirão Preto. O Juventude folga na competição porque decide a sorte na Copa do Brasil. Terça, 7h da noite, diante do CRB, em Caxias. Gestão, formação de atletas, calendário. Bom, esses são os pilares de um projeto de recuperação do futebol, elaborado por um movimento de técnicos, atletas e ex-atletas, e claro, pessoas interessadas nesse assunto futebol. Bom, no Rio Grande do Sul, um dos estopins para essa discussão foi o cancelamento da divisão de acesso. A medida adotada pela Federação Gaúcha de Futebol como prevenção à pandemia gerou desemprego de atletas e fechamento de clubes. E sobre esse assunto, sobre esse movimento, a gente conversa agora com um dos autores do projeto, um dos representantes dos técnicos do movimento, todos pelo futebol, o técnico Fabiano Dait. Dait, Fabiano Dait. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. A gente agradece a oportunidade para a gente entrar nesse debate e, principalmente, para a gente apresentar a proposta de todos, que é a de discussão, que é a de promover uma discussão e um debate sobre todos esses aspectos que tu colocaste. Muito bem. Explica para a gente o que é esse movimento, como ele surgiu. Quem está participando, eu falei de atletas, de técnicos, mas são as pessoas interessadas no futebol, né? Como vocês disseram, o movimento todos pelo futebol, né, Fabiano? A discussão surgiu no meio da pandemia, quando os jogadores se mobilizaram pelo cancelamento da divisão de acesso e, em um debate entre eu e mais um técnico, a gente se questionou o que nós faríamos, o que nós poderíamos fazer. E a gente acredita que lançar uma discussão e um debate seria a melhor oportunidade. Nós temos uma pesquisa que está norteando a nossa discussão. Do ano de 2019, ela apresenta a realidade que a gente já vem esquecendo a pandemia, com um grande problema. Os clubes de futebol no Brasil, eles jogam praticamente três meses. Eu estou falando de 80% dos clubes do Brasil. Eles têm calendário de três meses. Então, nós temos 128 clubes no Brasil que possuem uma estrutura e que têm um calendário. Os demais não têm. Então, isso acarreta uma série de consequências. Nós não temos mais formação de atletas, né? Que antes era feita na rua, de forma empírica. A gente acredita que esse processo, ele não vai mais se dar ao natural. Nós vamos ter que tomar alguma iniciativa. Principalmente, a gente acredita que esse é o ponto principal pra quê? Pra trazer os clubes uma viabilidade, uma sustentabilidade. É investir na formação. Como que ele vai investir na formação? Sem gestão. Então, esses três pontos, gestão, calendário e formação de atletas, eles vão dar um novo futebol pro futuro aí de todo o Rio Grande do Sul e, quem sabe, do Brasil. Bom, hoje a realidade do futebol no Rio Grande do Sul, até a realidade do interior do estado do Rio Grande do Sul, quais são os números que tu pode trazer dessa realidade? Posso te dizer que, na média, nós temos nove clubes no futebol gaúcho que tem calendário. Então, nós temos aí um universo de... A cada ano vem diminuindo, mas um universo de mais 35, 42 clubes que ainda permanecem. Eles jogam três meses. Ah, mas nós temos a Copa no segundo semestre. Praticamente nenhum clube joga o calendário cheio, né? Por desinteresse ou por falta de dinheiro, enfim. Por isso que a gente quer levantar essa discussão. O que tá causando tudo isso? E como a gente vai fazer um futebol de ano inteiro? Como que a gente vai resgatar a torcida? Como que a gente vai trazer o público pro estádio? Levantar esse debate, levantar essa discussão. Eu acho que nada melhor do que o debate pra gente tentar resgatar o futebol. Porque a situação é muito clara. Com quem a gente conversou até o momento, e já se vai um mês que a gente vem debatendo com diversas classes, é unânime. Todos sabem que a dificuldade é muito grande. Vocês enxergam, por exemplo, o desinteresse no futebol, as crianças, os mais jovens, as gerações mais novas. Vocês percebem esse desinteresse delas? É evidente que a gente hoje, a gente se preocupa muito com a criança. Por quê? A gente sempre tem feito a pergunta assim para as pessoas, e a gente quer fazer pra você que está nos vendo. Qual foi a última vez que você deu uma bola de presente pra alguém? Na infância de nós que estamos discutindo, praticamente a gente viveu essa realidade. De lá na nossa infância, a gente ir pra escola com a bola. A gente jogar bola entre amigos. A gente não vê mais isso na rua, no dia a dia. E a gente quer, de alguma forma, resgatar isso. E a gente acredita que isso não vai vir ao natural. Vai ter que ser estimulado. E a gente quer discutir com quem? Com quem hoje faz a formação. São as escolas, são as universidades. Trazer eles pra esse debate e propor a eles como que a gente pode resgatar essas crianças. Estimular elas novamente, não só o futebol, a todos os esportes. Mas é claro que a gente defende a bandeira do futebol. Por quê? Porque é o nosso interesse hoje nisso. A gente quer, novamente, ser o país do futebol. Como é que está esse movimento? Qual é a repercussão? Como é que vocês estão... De que maneira vocês estão conseguindo influenciar? Até mesmo a questão do projeto. É uma ideia? Ele foi protocolado? Como é que está esse caminho? O que nós fizemos como movimento? A gente começou em conversas, até pela necessidade. Conversas online. Telefonemas, ligamos para todos os técnicos aí do interior. Praticamente todos estão dentro do nosso movimento. Dirigentes, já falamos com praticamente todos também do interior. A gente vem tendo um espaço muito grande na mídia do interior. Então, a gente quer chegar na sociedade, essa discussão. A gente sabe que é um processo lento que vai acontecer. Mas a gente quer dar esse pontapé inicial. A gente não quer melhorar agora, o ano que vem. A gente quer pensar o futebol realmente para daqui a 10 anos. Vamos construir juntos, juntos com a federação, junto com os clubes, junto com a dupla Grenal, que pode ser um grande exemplo para nós. Vamos construir um novo modelo de clube do interior que vá pensar em 10 anos. E que nós vamos resgatar aí um cenário bem diferente do atual. Nesses pilares, gestão, formação de atletas, até mesmo calendário, O que vocês estão apresentando? Quais são as propostas que já foram apresentadas? Nós temos, principalmente na questão de calendário, e ela é muito clara hoje, que ela também precisa ser modificada, para o ano que vem a gente coloca algumas sugestões no sentido de estimular a participação de mais clubes. A gente aborda, por exemplo, colocar 3 descensos e 3 acessos da divisão especial para a primeira divisão. Só essa modificação poderia alternar mais os clubes que estão lá na Série A. Uma rotatividade maior. A gente acredita que a copinha, como a gente chama, até o nome é meio depreciativo. A gente poderia valorizar as copas do segundo semestre, trazendo mais vagas para ela, aumentando o número de vagas na Copa do Brasil e, quem sabe, até o número de vagas na Série D. Porque, realmente, as copas deveriam ser participadas por todos os clubes. Mas, pelo interesse de apenas uma vaga hoje ofertada, os clubes não disputam. Então, isso causa um desemprego. Bom, a partir de agora, dentro desse movimento, qual é o caminho, qual é a trajetória e, até mesmo, se tem mais algo a destacar do movimento Todos pelo Futebol e do projeto? A gente agradece muito a essa parte. A gente quer convidar a todos os simpatizantes do esporte e as pessoas que podem contribuir conosco, que nos procurem. A gente sabe que a caminhada é longa e a gente não tem pressa de se fazer essa mudança. O que a gente quer, realmente, é propor alguma coisa que vá ter, de fato, mudança no futebol a longo prazo. Então, a gente tem, hoje, um convite a todos. Que venham para o debate, que venham para a discussão. Qual é o contato para também discutir com vocês, saber mais informações sobre o movimento? Tanto no Instagram como no Facebook, nós temos a hashtag Todos pelo Futebol e nosso pessoal, né? Pode ser Fabiano Dait, Cristian de Souza, Paulo Porto, qualquer técnico de futebol, qualquer preparador físico ligado ao futebol, as pessoas ligadas aos clubes, todos estão fazendo hoje, tem algum contato nosso para que a gente possa entrar nessa discussão. É importante essa discussão mesmo. Fabiano Dait, técnico de futebol, representante dos técnicos do Movimento Todos pelo Futebol. Fabiano, obrigado pela tua gentileza com a gente aqui na TVE. Eu agradeço muito e faço convite a ti e a todos, né, novamente, que venham somar nossas ideias, que a gente vai fazer a diferença a longo prazo. E o TVE Esportes está chegando ao fim. A gente agradece muito a companhia de todos vocês. Voltamos no próximo sábado, ao meio-dia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho